Gravar o QG dos Médicos tem sido uma experiência maravilhosa. Eu nem consigo descrever o quão honrada eu me sinto em poder escutar os meus amigos no estúdio, escutar a história de vida deles. Mas agora a gente quer ir além. A gente vai passar o dia inteiro acompanhando o médico para mergulhar de cabeça na rotina deles. E é lógico que para o primeiro episódio a gente tinha que chamar alguém bem especial. Essa médica não gosta de ser chamada de doutora e eu vou respeitar a decisão dela. Então, ao invés de dizer que a gente vai entrevistar a doutora Gabriela Calado, eu quero falar para vocês que a gente vai entrevistar Gabi Calado. Olha o menino, lembrancinha. Minha gente, eu amo papelaria. Juro. É tipo assim, meu Deus do céu. Sério. Gabriela, eu vou vir na tua casa com você, mano. Tranquila e calma. Mas enquanto é o meu presente, diz aí. Vai, vai. Por que mastologia? Ao meu redor, logicamente, a figura do médico, ela sempre foi uma figura muito importante. Era uma figura que meus pais seguiam. Então, meu Deus, alguém que consegue dar instruções para os meus pais, ou seja, que pessoa é essa? Que função social essa pessoa tem? E aí, ao entender e amadurecer, logicamente, essa visão infantil, né? Eu até gostava muito de criança. Pensei em ficar na linha oncológica, pediátrica. E na faculdade, de fato, quando eu entrei, eu consegui me identificar demais também com a linha prática. Então, ficou o quê? Aquele meu desejo de cuidar de pacientes que estivessem em contexto oncológico. Muitas mulheres, você tem contato na medicina inicialmente com a saúde da mulher, bem nitidamente, na obstetrícia. E todos os caminhos ginecológicos que você acaba se identificando. Eu me identifiquei por ser mulher também. E com a linha cirúrgica. Então, quando eu descobri a mastologia, inicialmente, eu fiquei encantada. E até hoje eu me sinto encantada por ela. Porque eu consegui juntar a linha cirúrgica com essas pacientes mais frágeis, oncológicas, onde predomina a mulher, mas, logicamente, eu também atendo homem, até por ser cirurgiana, na essência. E aí, a mastologia foi um encontro de todas as minhas emoções e identificações mais latentes, assim, da área que eu queria atuar. Gabriela Calab, meu Deus do céu, que coisa boa ter essa menina no meu coração. Só ela não, viu? Ela, o pai, a mãe, mas são três irmãos, três médicos, três gênios. Aliás, Guilherme começou a história lá no topo, depois vieram os dois. Gabriela e Glaube, os dois ali. Pei, 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 pei. Como deu trabalho pra vencer o vestibular. Mas isso é recado que a vida dá pra gente. É recado dizendo, daí virá uma grande profissional. Uma médica top das galáxias. Se eu fosse mulher, minhas mamas estariam nas mãos dela. Tu cuida das pessoas. Mas, assim, quem cuida de tu, né? Eu sempre quero perguntar isso aos médicos, sabe? Porque, tipo, vocês cuidam das pessoas. Mas, assim, quem cuida de vocês? Como é que tu se organiza pra tu mesmo, né? Visitar médico quando precisar. Cuidar da tua rotina, cuidar da tua alimentação. Enfim, assim. Tu enxerga. Tu se enxerga como uma pessoa que é consciente de que, tipo, pra tu cuidar dos outros, tu precisa cuidar de tu mesmo antes de qualquer coisa. É uma boa pergunta. Eu acho que isso, na verdade, é um aprendizado. Tem muitos momentos na formação médica que a gente não cuida da gente de jeito nenhum. A residência médica é um dos grandes desafios do autocuidado. Até porque você é... Eu não vou usar a palavra explorado, mas vou usar a palavra explorado ao extremo. Desgaste físico, desgaste emocional, saúde mental realmente deixada de lado. A fragilidade de todo mundo vem à tona nesse momento, logicamente. Eu, por exemplo, engordei quilos e quilos e quilos, que hoje em dia eu tô tentando voltar pro meu eixo do equilíbrio do que é saudável, de fato. Mas, atualmente, quem cuida de mim talvez sejam os próprios pacientes que perguntam Doutora, como é que a senhora tá? Eu tô bem. Ô, doutora, que cara de sono é essa? Menino, Moisés, hoje eu vou ver se eu durmo. Então, tô brincando, mas é verdade. Eu acho que o cuidado, ele é contínuo. E não é em linha reta, ele é ao redor mesmo da gente, assim. É uma mãe que liga perguntando, bebeu água hoje? Você diz, meu Deus, eu mal bebi água hoje. Não, mas às vezes você diz que sim. Embora eu sempre diga que não, se eu não bebi água hoje. São os amigos. Faz tempo que eu não te vejo, como é que tá a tua vida e tal. A gente vai hoje, de fato, mergulhar, assim, na tua rotina, né? Passar o dia contigo até tu enjoar a cara da gente. E eu sei que teu dia é corrido, né? Porque tu atende em vários lugares. Mas como é que tu faz, né? Pra se organizar? Como é que tu fazia antes? Porque a ideia do programa que a gente tá fazendo é justamente acompanhar a rotina desde que o médico sai de casa até ele acabar o último atendimento do dia, assim. No meio do caminho, a gente conversou com o Gabi e a gente propôs a ela que ela usasse o aplicativo da Amigo, né? Pra testar. Porque antes disso, ela não tinha nenhum tipo de acompanhamento. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal como é que tu fazia antes de testar o aplicativo. Eu tenho uma rotina muito dinâmica. Eu atendo em consultório, eu marco cirurgia. Eu tenho que dar alta pra paciente que eu operei. Eu trabalho em UTI, eu trabalho em emergência. Às vezes eu troco plantão. Então, é consultório, é plantão. Em emergência, é plantão, em UTI. É cirurgia, é alta de paciente. É paciente que eu opero no hospital X, é outro paciente que eu opero no hospital Y. E por aí vai. Então, tento ainda botar isso nitidamente num papel, nitidamente num plano, é nitidamente visualizar aí pra ter a uniformidade da rotina. Mas é um desafio. Você carregar um plano, né? Você carregar um papel e de repente você perde o papel ou borra o papel. Várias vezes eu uso caneta porosa com frequência. Então, bateu uma água, não achou. Ai, meu Deus, tem que reconstruir. Às vezes tem detalhezinho ali. E, logicamente, a gente não deixa de usar o celular. E o celular passou a ser, de fato. Primeiro começou com anotações. Depois começou com WhatsApp pra mim mesma. Porque eu tenho vários grupos comigo. Marcação de cirurgia e marcação de consulta. E aí, colocar tudo isso num local só, na visualização só. Sempre foi o ideal. Porque aí você se organiza. E descobrir o aplicativo foi fundamental. Porque até receita, a gente consegue ter receita eletrônica, com assinatura digital. A gente consegue fazer teleconsulta pelo aplicativo. A gente consegue visualizar a dinâmica do dia inteiro. Se programar pra lembrete do dia seguinte. E por aí vai, diante de um calendário. E que você tá ali, dizendo, na próxima semana, minha agenda tá como? E você visualizar imediatamente. Como é que tá a minha agenda. Ou o que você precisa modificar. E assim, né? Vale salientar. Que pra gente se manter de pé o dia todo. E feliz. A gente precisa comer. Então, agora a gente vai parar. Cinco minutinhos pra comer. E depois a gente volta. Pra terminar de se arrumar com o Gabi. E sair direto pro primeiro atendimento. Bom, o Gabi tá lá dentro, terminando de se arrumar. E agora a gente vai fazer o quê? Vai dar uma repassada na programação dela de hoje. Vamos nessa? Primeiro a gente vai pra um consultório agora. Uma consulta com uma paciente bastante especial. Depois a gente ainda tem uma teleconsulta. Um paciente no pós-operatório. Depois a gente vai pro consultório. Vem algumas pacientes. E de tarde cirurgia. Vamos nessa? Apenas. Acho que a gente vai chegar aqui o quê? Vamos nessa? Seis da noite e oito da noite. Amanhã, em 2025, a gente volta pra cá. Com sorte, a gente tá pegando o trânsito. Vamos ao auge. Então, vamos com fé. Que o dia é longo. Vamos, vamos nessa. Até mais. Gabi, fala um pouquinho pra gente dessa paciente que a gente tá indo visitar agora. Tipo, quem é ela? Qual é a história dela? Bem, Thais Amirela é uma paciente super jovem. E ela é fantástica, a história dela. Porque ela é uma história nitidamente de superação. É uma paciente que descobriu o câncer aos 25 anos de idade. Não só teve um diagnóstico, como teve outros. Ela foi detectada com a síndrome rara e, a partir disso, toda a família dela que não teve a doença e a parte da família dela que tem também a síndrome detectada, tem uma assistência completa. Ela hoje faz biomedicina. Sabe disso? Ela já tava na faculdade? Quando ela descobriu? Não, não. Ela entrou na faculdade agora, recentemente. Ah, muito bem. Porque, afinal de contas, ela se tornou uma pessoa tão interessada em aprender sobre a doença, em conduzir os parentes dela, em relação ao próprio diagnóstico que todos eles tinham, que se sentiam no estímulo de entrar na faculdade, de continuar o aprendizado dela na área de saúde. Chegamos na primeira parada. Na primeira parada do dia. Na primeira das 70 paradas do dia. Mas me diz aí, qual é o preconceito de ser chamada de doutora? Por que é que tu não gosta? Primeiro que eu não tenho doutorado. E segundo que às vezes eu acho que passa a impressão de uma autoridade que eu não me predisponho a ter. Eu acho que a relação paciente e médico, ela é bem respeitosa, culturalmente falando. E o vocativo doutora, ele às vezes pode trazer uma impressão de autoridade. Então, por que doutora? Doutora Gabriela, tudo bem. Sou mais o doutor, doutora, doutora, doutora. Às vezes passa essa impressão que às vezes eu me recuso a assumir. Pronto, galera. Agora eu vou deixar a Gabi trabalhar em paz, certo? E vou ficar de lado, só admirando ela fazer o que ela faz de melhor, que é cuidar das pessoas. E na próxima vez que ela se deslocar, a gente vai com ela de novo. Taísa? Tudo bem, Taísa? Eu conheci a doutora Gabi no Hospital do Câncer de Pernambuco. Ela estava fazendo residência junto com outros médicos. Me acompanhou durante vários anos. Além do profissional, também como pessoa. Um ser humano incrível. Taísa, me diga, eu tenho essa curiosidade. O que é que mudou na sua vida desde esse diagnóstico e até os dias atuais, do ponto de vista de vida mesmo? Muitas coisas eu fazia antes que hoje em dia eu não faço. Tipo, bebê eu não posso mais beber, evito, estilo de vida, isso. Questão de exercício físico, antes eu não fazia, hoje eu dou total importância, valor. E hoje, graças a Deus, eu estou bem. Estou só em acompanhamento. E o acompanhamento precisa ser para o resto da vida. Para a gente lhe dar assistência completa, para você ter qualidade de vida, multiespecialidade. Como vocês sabem, a agenda de Gabi está lotada hoje. E dessa vez, ela vai para mais um compromisso, só que à distância. Ela está nesse momento enviando um link para uma transmissão, para ter uma teleconsulta com o paciente pós-operatório. Oi, Délindo, tudo bom? Tudo, bom dia, tudo bem? Bom dia, como é que está esse pós-operatório? Estou me recuperando bem, graças a Deus aqui. Está com a faixa ainda, né? Está com alguma queixa? Sem problema nenhum. Saindo alguma secreção? Então, a secreção está saindo ainda, né? Tem um pouquinho, mas já saindo. E qual mama? As duas. Ponto de vista prático, está saindo cada vez menos? Cada vez menos. Quanto mais sair, menos inchado fica. Tá bom? Fazer a legislação de sabão amarelo, não. Sabão amarelo não precisa não, sabão deu. Isso é. Tá bom? Não acabou não. Agora, a gente está indo para o outro lado da cidade, onde a Gabi atende em outra clínica. Vamos embora, que o dia hoje está lotado. Mais uma parada e mais uma clínica. Vamos nessa? Bom dia. Quarta parada do dia. Depois de uma manhã de atendimento, a gente chegou no hospital onde vai rolar a cirurgia. Se está cansativo para mim, imagina para a Gabriela. A gente está aqui agora. Vamos pegar uma roupa para poder entrar no bloco cirúrgico. E lógico, não vamos filmar paciente nenhum. A gente só vai filmar a Gabriela. E aí, Gabi, qual é a cirurgia que você vai fazer agora? É uma cirurgia bastante interessante. Ela é uma mastopexia com correção e simetrização bilateral. E focada também num quadrante com biopsia de fono de sentinela, uma paciente que foi diagnosticada com pétula e mama. Mas também garantir o direito, que é um direito de todos, de corrigir a mama, simetrizando com a mama contralateral. Caramba, teu dia foi, assim, totalmente preenchido. Totalmente preenchido. Eu estou cansada só de ver. Tipo, a maioria dos dias são assim. Hoje é uma exceção. Na verdade, durante a rotina diária, tem aquele dia na semana que a gente concentra, bloco cirúrgico. Às vezes fica um dia todo no bloco cirúrgico e a gente faz exatamente como a gente fez hoje. Um turno de consultório, outro turno de bloco cirúrgico. Amanhã, por exemplo, tem que dar alta para o paciente que é operada hoje. Emenda com consultório. Por exemplo, também amanhã eu dou plantão. Às vezes tem dias que são bastante cansativos, mas faz parte da rotina. Eu sempre pergunto aos médicos que eu entrevisto o que eles diriam para eles, se eles pudessem voltar no tempo, na época que eles eram estudantes. Se tu pudesse encontrar com a Gabriela calado, pisando na Federal, primeiro dia de aula, pudesse dar um conselho a ela, ou se não, uma dica básica do que estava por vir. Agora tu já sabe o que veio. Então, o que é que tu diria a tu mesma? Confie, acredite no seu sentimento, no seu feeling. Vai em frente, não desista. Internalize aquilo que você quer para si. Eu sempre uso uma frase essencial para me guiar, que é um sonho, é um destino. Então, eu diria, Gabriela, continue sonhando, que você vai alcançar seus destinos. Caramba! Gabi, sério, obrigada. De nada. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Até a próxima, que o próximo também vai ser massa. Só quem pisa aqui é gente da melhor qualidade, não é nem médico. Super dinâmico. Espero que tenha inspirado alguém a continuar em frente, a pegar a agenda, preencher a agenda da forma completa. que ainda assim, não se sinta tão cansado, porque você faz o que gosta, você nem nota tanto. É o que eu ia dizer. Aqui, a gente, claro que, eu quero que chama médicos competentes, né? Mas, é muito mais pessoas competentes, pessoas honestas, pessoas do bem. Isso conta muito mais do que ser um médico excepcional, assim. Até é engraçado, porque eu chamo as pessoas pra entrevista. Ah, mas uma história de vida não é isso tudo. Mas não tem isso de história de vida, tipo... Toda história de vida é inspiradora do seu jeito, né? A dela é, e a de todo mundo que vai pisar aqui é também. E eu espero que vocês gostem dos próximos episódios. É isso. Valeu. Até mais. Obrigada. Vamos comigo? Quando um amigo me chamou pra Brasília, apresentar esse seriado, eu não sabia que ia ser tão cansativo. Mas eu também não imaginava que ia ser tão recompensador. Foi muito massa acompanhar uma amiga minha e ver a rotina dela, ver o quanto ela ama fazer o que ela faz, né? E eu espero que presenciar como o Gabi conseguiu organizar a vida dela, mesmo diante de tantas atividades, uma em cima da outra, tenha sido, de certa forma, inspirador também. Com certeza foi pra mim, e eu espero que tenha sido pra vocês. Não vejo a hora de compartilhar com vocês mais um episódio. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho